Boa tarde, todas as terças e quintas-feiras você assiste neste canal CWB Paraná, TV comunitária de Curitiba e região metropolitana, todas as terças e quintas-feiras, das 13h às 13h30, você assiste neste canal, o canal da cidadania, que, como você sabe, é um programa destinado a trazer à Curitiba e região metropolitana matéria de interesse geral, em todas as áreas que possam ser, trazer alguma utilidade ao nosso telespectador. Hoje nós vamos tratar de cultura. Estamos trazendo para o nosso programa um escritor paranaense, participante da Bienal do Livro. Isso concretiza ou se concretizou agora nesses dias. Então, nós vamos ter aqui conosco um escritor participante de um trabalho de antologia, que é o José Roberto Assunção. José Roberto de Assunção é, portanto, um escritor aqui de nossas paragens. E ele esteve participando da Bienal, participando de um trabalho de antologia promovido pela editora. Como é que é mesmo o nome daquela editora? Você me mostrou há pouco ali, mas eu não gravei. Vamos ver aqui. É a editora Escortesce. É, Escortesce. Inclusive, eu tive um grande prazer de tirar uma foto com o João Escortesce. Ótimo, ótimo. O Homem Forte lá da editora. O Homem Forte da editora. Então, José Roberto de Assunção vai estar conosco agora aqui conversando sobre a sua participação nessa antologia. O nome é antologia? Antologia Delicata III. Delicata III. Delicata III. Ótimo. Por que isso, Antologia Delicata III? Bom, primeiramente, agradeço. Boa tarde. É um prazer imenso tê-lo aqui. Bom, é a coordenadora do projeto, a senhora Luísa Beatriz Moreira, que colocou a antologia Delicata III porque é referente a uma orquídea, se não me engano, da Mata Atlântica. Então, tem todo esse tema em cima dessa acreditação que ela traz. Muito bacana. Então, o que acontece? Como é uma orquídea de rara beleza, traz diversos autores. Então, todo esse trabalho que ela representa são os autores do Brasil, como se fosse entender a importância da flor para a idealizadora do projeto. Bacana. Então, eu gostaria de aproveitar o momento para trazer a listagem. Claro, lógico. Porque todos os participantes a gente tem que falar também, afinal de contas, a gente não está sozinho no projeto. Então, é... Muito interessante. Essa é a antologia Delicata III, né? Poesia, contos, crônicas, né? E sonetos. Tem cada um com a sua trajetória literária. É. Então, está no terceiro momento. Terceiro momento. Terceiro momento. E o número III, para mim, é um número muito importante. Significativo. Significativo. Você vem com dois textos nesse trabalho, né? Com dois textos. E dois textos muito importantes. Muito, muito. Muito importantes. Muito mesmo. Pela trajetória. É. Traz a geração, traz o passado. Ótimo. Entende? E conta um pouquinho do nosso Paraná. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Bom, então, eu gostaria, então, de começar aqui, né? É, você falou que ia declinar os nomes, né? É. Aqui está a antologia, como eu apresentei, né? É. Aos nobres amigos que já reservaram o seu livro, em breve poderão abrir as portas mágicas das palavras que um livro carrega. Ótimo. Em especial, este livro carrega inúmeras portas de nobres escritores que lutam pelos seus ideais. Muito bem. Neste país. E a cada conto, crônica, soneto e poesia, leia com alegria, pois é feito de uma porta mágica chamada Entre Sem Bater. Maravilha. Que beleza, hein? Então... Bom, você participa com um texto chamado Fortaleza. Isso, é um dos textos Fortaleza. Como é que é a história desse texto? Ah, esse texto aí, ele surgiu em Bateres. É, olha só. Ah, inclusive, deixa eu mandar um abraço para a esposa, que hoje é aniversário dela. Opa! Entendeu? Então, esteja, né? Cumprimentada por nós também. Marilice, te amo. Parabéns, minha esposa. Sem você, a gente não chegava lá. Ainda ganhar uma declaração de amor, assim, em pleno programa no ar. Então, o que acontece? A Fortaleza, ela surgiu em Bateres, porque eu sou ciclista, eu gosto de pedalar muito. Certo. Então, quando o nosso governador Requião começou a fazer o projeto de pavimentação da estrada, eu tive o privilégio de... De estar por ali. Isso, presente ali, vendo tudo. Então, antes da pavimentação, eu via toda aquela poeira, dificuldade do pessoal. Então, foi surgindo a Fortaleza. Porque daí, o que acontece? Eu trago um dos meus personagens num livro que eu estou quase finalizando, que se chama Andarilho. Então, esse Andarilho, ele vem e conversa com o homem moderno, que é o que está pavimentando a estrada. E assim a gente segue o texto, né? Certo. Então, é mais ou menos uma representação da estrada do Cerno. Maravilha. Então, traz toda uma história. Porque o que acontece? A Fortaleza, ela traz o passado vivo. Que você tem que respeitar o passado vivo. Certo. Estou aqui diante aqui do... É verdade. Entendeu? De uma história aqui, né? O Rubens Correia aqui, também escritor aqui. Sabe o sofrimento que quer escrever nesse país. É. Ser escritor no Brasil é uma aprovação, né? Ah, sim. É uma aprovação. Porque você se dedica, você perde um tempão extraordinário compondo o teu trabalho. Depois, não te dão nada em troca, né? Não te dão uma migalha pelo seu trabalho. É. Inclusive, desde o começo, né? Eu fiz um texto para mostrar a importância de eu ir. Com certeza. Porque realmente, com o apoio da família, né? E foi um custo pesado com o meu bolso. É. Entende? Então, você tem que acreditar no teu trabalho. Tem que acreditar. Você tem, em primeiro lugar, você tem que acreditar no teu trabalho, que é um sonho. Se você visar o lucro já de cara, não sai nada. Não sai nada. Você não vai além da primeira parte. Não, não vai. Mas, antes de eu falar esse texto, eu queria ler a relação dos autores. Se não, passa o tempo e o pessoal me pega no pé lá, né? Pode ler. Fica à vontade. Bom, então vamos lá. Está por ordem de Estado, vem a cidade do meu autor. Esse é o pessoal que participou da... É a turma que está aqui, ó. Está na antologia. Está na antologia, dedicada a três. Participou da antologia. Isso. Então, para mim... São os escritores da obra. São todos colegas de trabalho e sofredores também, né? Então, vamos lá. Isso. Então, vamos lá.